salve rapaziada mais um vídeo canal e dessa vez é o beat bug racing jogo para android e vamos testar ele aí vamos ver tá o play aí botar no modo carreira ela dividida que grace e o modo carreira vamos lá participar da corrida que tem por enquanto e duas coisas liberadas vamos junto rapidinho aqui tem um gráfico bonito mano o balanço do carro velho e garoto ela pode estar dando algum bug aí galera porque eu tô gravando e jogando beleza mais o jogo sem tá gravando roda de boas mano gráfico é muito bacana galera a pessoa tá podendo sabia não eu só vou me concentrar em ai caramba ai caramba mamma mia sabe falar a garota curva fechada o maluco me fechou mano nossa deu um lag terrível ele agora o gráfico do jogo é bem bacana mano lá lembrando que esse jogo aqui galera tá na playlist de android beleza tem outro nossa quebrou o banco vai ter outros game lá vocês podem conferir aí os jogos que eu achei bacana o primeiro lugar mas acabei batendo não passei tá lá continuar tá lá fazer o pico no carro agora trocar pintura tá bacana tá bacana e comercialzinho o ver comercial eu gosto de ver comercial cubra e construa o ué como assim caracoles e aí fica a dica do jogo aí ó e pra próxima aí não não quero comprar que eu jogar por comprar depois jogar primeiro gostar e comprar depois beleza japonês não gosta de pagar para jogar vamos lá segura a fase aí ó nossa é bonita ele em e aí 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 sai da frente caranguejo a frente caranguejo a frente caranguejo e aí e aí e aí eu achei bacana e que resolvi trazer pro canal aí galera e até porque tem amigo no meu no meu grupo aí do whatsapp aí que perguntou do jogo bacana de e android e eu pôr primeiro lugar de novo tá lá primeiro lugar ele perguntou sobre sobre o game aí eu falei ah sabendo uma coisa vou trazer uns games de de android pra turma aí né mano é isso aí três estrelas em todos opa ali já rolou uma apostazinha hein bonito cenário hein vamo lá já sai saindo já mano quer nem saber turbo nossa tem três turbo mano agora eu posso usar o turbo agora quer dizer nossa velho viu o drift sai da frente galinha que bicho aqui ganha e vota né eu acho que era pra mim tá usando o turbo aqui hein vou usar o turbo que eu não sei mas me pareceu que isso aqui é mais de tempo nossa é isso mesmo de tempo acho que eu tenho que fazer menos tempo que a galera jogaço velho passei passei ah lá eu não sabia que era de tempo né galera se não tinha tinha passada lá ah vou repetir velho play ou gain só lamento vou repetir agora eu tô ligado agora e caraca tô jogando contra o meu fantasma vou passar ele já mano ah perdi um turbo mano já tive mais performance na aquela jogada lá aquela jogada lá tá lá fiquei em terceiro mesmo assim vamos continuar galera vamos continuar que eu fiquei em terceiro não vai melhorar mesmo bora vamos continuar pra quarta fase agora bonito lugar hein bonito lugar hein ah entendi ele quer me dar vantagem mas eu tenho que comprar um item pra vantagem aí eu já não acho bacana porque se se o cara tiver o item ele já tem uma vantagem nos outros jogadores né mas aí sai da frente mas também se o cara comprar aquele item ali pra ter um pouco de vantagem é porque o cara é um pouco noob né então a gente acaba tendo passando sai caraca fiquei aí olha o que aconteceu olha pro soltário cai num oil aí ó já me parecia uma imitação de mario kart eu falo imitação galera porque os primeiros jogos que vem é que seja uma imitação é uma coisa bacana é tipo foi levado como como padrão né tem um pouco de oil aí o gráfico desse jogo é muito bonito velho tem dois caminhos pra escolher muito bacana mano e o bacana é esse jogo que ele é grátis né primeiro lugar de novo vinho cê é louco acabei ganhando diamante e dinheiro ó money 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 combate a carne ah mano tá de sacanagem esses caras aí não vai do aí precisamos aqui pra frente ah velho sério mesmo que a grande maioria dos servidores públicos mais de 11 mil servidores públicos pô dá um tempinho velho quero jogar 3 deles tiveram problemas ah que das 4 mil 837 indústrias de processamento de carne que nós temos apenas 21 delas estão sob suspeito o governo federal quer reiterar a sua confiança na qualidade no nosso produto nacional e ao longo do tempo convenhamos tem conquistado o consumidor e obtido a aprovação dos mercados mais exigentes do ponto de vista de fiscalização e defesa agropecuária agropecuária nós exportamos para 170 países do mundo temos a melhor imagem a proteína animal brasileira é segura sob a batuta do presidente no marreão de domínio em todas as pessoas de todas as indústrias nosso caminho fica muito mais cristalino e a certeza de que nós vamos passar mais essa consumidores devem ficar tranquilos podem ficar tranquilos porque o nosso sistema é um sistema robusto é um sistema forte ele consegue detectar os problemas que vão surgindo no meio partiu para 5 cai já na chuva vamos lá caraca eu não quero comprar nada macaquinho vai cagar no mato nossa não preciso sai maluco fechando jogaram o poder no cara vou usar a proteção à toa nossa esse cenário aqui é mais difícil sim da frente sai da frente cara peguei poder nenhum mano nossa o cara está arrastando uma bola sai de perto dele maluco mandou um golpe em mim ali tem que reagir mano tem que reagir cara da frente seus inúteis tem que reagir nossa concentração total agora mano mas em terceiro não foi das piores né vou de novo mano vou de novo porque eu não senti assim eu dei mole no cenário ali não vou dar mole não eu vou sair saindo agora aqui é tipo rali esse aqui o cenário é mais molhado o carro se comporta como se fosse um rali entendeu toma um óleo aí ó alguém caiu alguém caiu molho só tenho certeza ó lá tá vendo ele se comporta como se fosse um rali não é que nem nossa sai vai me atrapalhar toma proteção olha aí para a galera se arrebentar toma toma seu otário alguém derrubou você quase poru na minha frente ainda passei primeiro tá lá ainda botaram uma corrente para me arrastar ainda passei bonito fio você é louco tá lá agora é batalha com o chefe mano nossa nossa caraca as flores da mulher me atrapalha mano tá lá Batalha com o chefe agora mano Partiu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bati muito, velho. Bati muito, velho. Fui.